Uma criança de 11 anos está entre os feridos de um acidente que aconteceu entre Presidente e Olegário até Patos de Minas, nesse trecho ali, então, das duas cidades, Presidente e Olegário até Patos de Minas. Deixa eu chamar a Carolina Barros, que tem mais informações sobre este acidente. É um carro, né, Carol, que bateu com um caminhão, foi isso? E tinha uma criança, então, de 11 anos em um dos veículos? Isso, Mary, olha só que susto que essas pessoas passaram. Havia três pessoas no carro, um motorista de 50 anos, a neta dele de 11 anos e um outro passageiro de 26 anos. Eles estavam em um veículo Logan, seguindo no sentido Presidente e Olegário a Patos de Minas. Quando chegaram no quilômetro 162 da MGC 354, ali próximo já à cidade de Patos de Minas, o carro aquaplanou em uma curva e acabou batendo lateralmente contra um caminhão que estava no sentido oposto. Imagine só a força do impacto. E o veículo ficou bastante destruído, a gente vê que o parabrisa se quebrou, a frente e a lateral ficaram bastante danificadas também. E aí essas pessoas tiveram apenas ferimentos leves. Olha só que sorte, mas foi um susto muito grande. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, foi preciso socorrer dois dos passageiros deste veículo Logan até o Hospital de Patos de Minas. Seria a criança de 11 anos e também mais um dos ocupantes do veículo. O terceiro não teve necessidade de ser conduzido. Agora, o motorista do caminhão, ele confirmou a versão do motorista do Logan. O motorista do caminhão é um idoso de 64 anos. Ele confirmou que realmente, por conta da chuva, o veículo que estava na direção contrária realmente aquaplanou e veio colidindo lateralmente. Não houve chance de fazer qualquer manobra para evitar que esse acidente acontecesse. Foi uma quase fatalidade, digamos assim, né? Mas, felizmente, danos materiais apenas, que foram muitos neste veículo. E o motorista do caminhão não se feriu. E já essas outras duas pessoas, inclusive a criança, se salvaram, né? Podemos dizer que elas são sobreviventes a esse acidente, que poderia ter sido bem pior. Talvez a velocidade imprimida ali no local tenha colaborado para que não fosse tão grave assim. E todos utilizando o cinto de segurança também é algo que atenua a gravidade do acidente. Fica esse alerta, então, para quem vai pegar a estrada nesse feriadinho de Natal, também no próximo de Ano Novo, para utilizar todos os equipamentos de segurança e dirigir com cautela, porque este acidente, por exemplo, é uma prova de que muitas coisas não estão sob o nosso domínio, né, Meire? Felizmente, então, apenas duas pessoas conduzidas até o hospital. Volto com você aí. É isso mesmo, Carol Barros falou tudo, era o que eu ia falar, né? O cinto de segurança, ele salva vidas, vai pegar a estrada agora, né, se aproximando o Natal. Muita gente vai pegar a estrada. Crianças precisam estar com o cinto de segurança. Não tenho dúvidas, não tenho a menor dúvida de que essa criança de 11 anos estava usando o cinto de segurança. E por isso, graças a Deus, os dois tiveram apenas ferimentos leves. Carol Barros, obrigada pelas informações. E por isso, graças a Deus, a gente vai pegar a estrada.